O vereador eleito pelo PSD, Ed Carlos, no primeiro dia após a eleição, andou pelo comércio e ruas do Jardim Novo Horizonte. Com abraços e apertos de mão, o novo representante do Legislativo agradeceu a população. Foi uma construção muito bacana, a gente vem trabalhando já há muito tempo aqui pela região, de uma forma coletiva, com a participação das pessoas, e é isso que será a nossa gestão, o nosso trabalho aqui do vetor oeste. Morador do bairro residencial Jundiaí, Ed Carlos Vieira tem 37 anos e é formado em edificação de meio ambiente. Fundador da Associação Coletivo do Vetor Oeste, responsável por 47% da cidade, esta é a segunda vez que se candidata e foi eleito com 2.257 votos. O novo representante da Casa de Leis diz que pretende dar espaço à população e promover mais diálogo entre os poderes Legislativo e Executivo. A gente tem que levar as demandas que a população realmente precisa, não a demanda que o vereador ele quer, né? Então é o que o povo precisa, isso que a gente vai encaminhar ao Executivo, ao Legislativo e a outros setores que forem necessários. Outro que passa a ocupar uma das 19 cadeiras do Legislativo é Adriano Santana dos Santos, o Dica. O baiano da cidade de Chiquichique tem 40 anos e foi eleito pelo Partido da República. O trabalho que eu faço durante há 10, 12 anos, um trabalho social muito forte aqui no bairro e o pessoal reconheceu, foi um reconhecimento, esses votos que eu tive. A ficha não caiu ainda, mas a cada momento o pessoal vindo aqui me agradecendo e agradecendo todo mundo, mas graças a Deus já está sendo uma experiência boa. Morador do Jardim Santa Gertrudes, há 16 anos, Dica recebeu 2.965 votos. Esta foi a segunda vez que o comerciante disputou uma eleição. O vereador eleito destaca que a ideia é melhorar o atendimento nas áreas de saúde e responsabilidade social na região onde vive. Esse trabalho que eu faço, eu quero dar continuidade, não quero parar por aqui o Natal Encantado do Dica, a Páscoa do Dica e muitos e muitos trabalhos que a gente faz social aqui. Eu quero dar continuidade nesse trabalho mais forte ainda. Por outro lado, Gustavo Martinelli, do PSDB, se reelegeu com 7.271 votos, sendo o vereador mais bem votado pela segunda eleição consecutiva. Os números surpreenderam o representante do Partido da Social Democracia Brasileira, que já está no seu terceiro mandato. Aumentou a responsabilidade, é a aprovação de um trabalho e sempre estive na Câmara Municipal defendendo os interesses da população, sempre estive na tribuna defendendo o munícipe. Com 3,56% do eleitorado, Martinelli ressalta que deseja manter a fórmula que vem adotando na Casa de Leis ao longo destes oito anos. O eleitor tem uma expectativa, a gente tem que corresponder a essa expectativa, dar um retorno através da rede social, através do telefone, dos meios de comunicação. Sempre dou um retorno para os munícipes e vou manter o meu trabalho.